O oficial de dança já acontece desde terça-feira, mas hoje é que começa a adrenalina da amostra competitiva. É, emoção que você já vai sentir um pouquinho agora mesmo, porque o repórter Pablo Waller, ele está com um grupo que vai se apresentar hoje à noite. Ao vivo, então, o Pablo vai contar pra gente, vamos acompanhar o grupo, então, mais de perto? Boa tarde, Pablo! Oi, Sabrina, Osni, boa tarde pra vocês! Pois é, eu estou aqui com um grupo, o Dunamis, que vai se apresentar na amostra competitiva e está aqui antes pra se apresentar pro Balanço Geral, para os nossos telespectadores. As mostras já começaram, a competitiva começa hoje, já falo um pouquinho mais sobre ela, mas antes, vamos saber como é que foi a noite de abertura? Foi ontem e a repórter Lisandra Oliveira é quem conta pra gente. Um balé de repertório para marcar a noite de abertura do 36º Festival de Dança. E não foi qualquer um. O Lago dos Cisnes, apresentado pela Companhia Brasileira de Balé, em parceria com os bailarinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e convidados. Há muitos anos não vem um balé de repertório ao Joinville. Então nós só temos aquele que nós temos certeza que o público vai gostar, vai ter esse retorno. Porque ele tem a parte lírica e tem a parte técnica, que é tudo que eles gostam. Muitas piruetas, muitos foiteis. Uma história de amor entre o príncipe Siegfried e a princesa Odete, que foi aprisionada no corpo de um cisne por um feitiço. Entre os bailarinos do espetáculo, alguns com participações marcantes no festival, como Gustavo Carvalho, que interpretou o príncipe. Ele foi medalha de ouro em quatro anos consecutivos, de 2007 a 2010. O espetáculo foi apresentado em quatro atos, quase duas horas, que encantaram e emocionaram o público. O sentimento é o mais nobre possível. É um espetáculo verdadeiramente luxuoso, rico e que enche a gente de orgulho de ser da nossa cidade. É um prazer imenso estar aqui e a gente leva para casa, além de um aprendizado maravilhoso, a sensibilidade, a parte artística do espetáculo, figurino, cenografia, o auditório. A Joinville está mostrando para nós um evento de grande porte. Uma companhia aclamada internacionalmente, com bailarinos da mais alta competência. E é um prazer estar assistindo aqui no Festival de Dança de Joinville. Depois do espetáculo de abertura, o palco do festival passa a receber, a partir desta quinta-feira, a Mostra Competitiva. Serão sete gêneros de dança, disputados por 126 grupos, que esperam sair dali, muito aplaudidos, mas também vitoriosos. A Mostra Competitiva segue até o dia 26, sempre a partir da E7 da noite. E se depender desse público, a audiência já está garantida. A gente sempre acompanha o evento todos os anos, aí a gente vai estar por aqui todos esses dias. A noite de abertura foi linda, trouxe o clássico dos clássicos, né? O Lago dos Cisnes. Mas hoje, então, começa a Mostra Competitiva. E como eu já disse, este daqui é um dos grupos que vai para o palco do Centro Eventos. São 200 coreografias que vão para o palco da Mostra Competitiva em sete gêneros. Uma delas é esta aqui, uma das que mais agrada, que é danças urbanas. Também tem jazz, sapateado, danças populares, contemporânea, balé neoclássico e balé clássico de repertório. São 126 grupos, alguns se apresentam mais de uma vez, né? Tem mais de uma coreografia aprovada, às vezes em mais de um estilo de dança. E também, então, no caso, são 236 coreografias apresentadas. Gostaram dessa? Esse é o grupo Dunamis, então, que entra hoje na Mostra Competitiva do Festival de Dança.